Mas eu queria fazer um vídeo dedicado só pra ovos de Páscoa, porque eu sei que vocês gostam bastante de saber do preço dos chocolates por aqui. E caramelo salgado, eu adoro caramelo salgado. E eu separei mais uma coisinha aqui que não é ovo de Páscoa, mas é um negócio muito tradicional aqui na Páscoa. Oi gente, eu sou a Natália e sejam muito bem-vindos ao Partindo Pro Mundo. E hoje a gente vai falar sobre ovos de Páscoa. O último vídeo que saiu aqui no canal foi um vídeo de um tour do mercado. Então se você não viu ainda, eu vou deixar linkado aqui também na descrição pra você ver depois desse vídeo. E aí a gente filmou o mercado inteirinho, tá bem completinho, bem legal mesmo. E a gente mostrou um pouquinho dos ovos de Páscoa lá também. Mas eu queria fazer um vídeo dedicado só pra ovos de Páscoa, porque eu sei que vocês gostam bastante de saber do preço dos chocolates por aqui. Então eu decidi fazer esse vídeo entrando no site dos mercados. Assim a gente consegue comparar o preço em diferentes mercados, né? E ver se realmente é muito diferente o preço em cada um deles. Então o que eu fiz? Eu separei alguns ovos de Páscoa que eu não mostrei no meu vídeo do mercado. E também separei três mercados pra gente ver aqui e comparar. Os dois primeiros são o Tesco e o Sandsbury's, que eles são mercados bem comuns aqui no Reino Unido. Você realmente consegue encontrar em qualquer esquina. E o outro é o Audi, que é um mercado bem mais barato do que esses dois. Bem mais, eu não sei, mas é mais barato do que esses dois. Só que assim, você não encontra tão facilmente por aí. Antes da gente ir lá pro computador pra mostrar os preços pra vocês, eu queria falar que em torno de 40% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube não são inscritas no meu canal. Então já confere aqui se você é inscrito e se não for, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E tão vindo muitas novidades por aí, então você não vai querer ficar por fora de nada, né? Eu sei que muita gente gosta de ver os valores em reais também, mas aqui as pessoas gastam em libras, mas também recebem em libras. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui na tela o valor, a quantidade de horas necessárias que você precisa trabalhar pra comprar cada um dos ovos de Páscoa, tá? E esse cálculo vai ser baseado no salário mínimo, que hoje é de R$8,91. Eu acho, né, na minha opinião, essa é a forma mais justa assim da gente comparar, independente se você tá comparando com o valor no Brasil ou em qualquer outro país no mundo. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro as nossas compras no mercado e faço esse mesmo esquema, mostrando a quantidade de horas necessárias que você precisa trabalhar pra comprar cada um dos itens. Eu vou deixar linkado aqui também, na descrição, então depois você pode ir lá dar uma olhadinha. Bom, então chega de enrolação e vamos ver os preços desses ovos de Páscoa. Bom, gente, então eu tô aqui com o site dos três mercados abertos. Esse da esquerda é o Tesco, o Sandsbury's, e o Audi, esse aqui da direita. Eu acho até engraçado, porque tanto o Tesco quanto o Sandsbury's, eles sempre fazem esse negócio de Audi Price Match, que é tipo falando que os produtos deles com uma qualidade melhor, né, com a qualidade Tesco ou Sandsbury's, com o preço do Audi. Então eu acho isso bem interessante pra vocês verem como que geralmente o Audi é mais barato mesmo. Mas então tá, aqui eu tô na página inicial, né, dos três sites. Então a gente vai começar com ovos de Páscoa da Ferreira Rocher. Na verdade, um ovo de Páscoa da Ferreira Rocher que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então no site do Tesco, a gente tem esse ovo de 275 gramas por 10 libras. No Sandsbury's, também são 275 gramas, o mesmo ovo, por 10 libras. No site do Audi, eu não encontrei ovos de Páscoa da Ferreira Rocher. Como vocês vão ver, vocês vão ver que eu não encontrei vários ovos de Páscoa no site do Audi, mas eu quis deixar ele aqui mesmo assim, só pra vocês verem que, assim, realmente é mais barato, só que também não tem tantas opções quanto os outros. Então vamos para o próximo. Eu peguei um ovo aqui da KitKat. Então no Tesco, esse ovo da KitKat é 260 gramas, tá? 3 libras. Mas, ó, se você compra com um Club Card, que é o cartãozinho do Tesco, você paga 2 libras. Já falei sobre esse cartãozinho aqui em um vídeo que eu vou deixar linkadinho aqui e na descrição. é Sandsbury's, também 260 gramas, o mesmo ovo, 3 libras. E agora eu achei esse ovo no Audi e tá, vamos ver. Só que, ó, 229 gramas é mais ou menos a metade aí, né? 75 pi. Mas também é mais barato, porque se você comprar dois desse, dá 1,50, né? Então é mais barato. Bem mais barato até. Nossa, agora que eu vi. Então agora vamos para um da MM. Então eu vou abrir aqui o do Tesco, 268 gramas, 3 libras. E de novo, se você pagar com o cartão do mercado, 2 libras. Do Sandsbury's, 3 libras também, 250 gramas. É um pouquinho menor. Ah, eu separei esse, porque eles não são realmente o mesmo ovo de Páscoa, mas imagino que esse seria um pouquinho mais caro, porque não é o chocolate normal. Mas ele é um pouquinho menor, então eu acho que seria mais ou menos aí o equivalente. Tá 3 nos dois, mas no Tesco, se você tem o cartãozinho, você paga mais barato. De novo, não achei no Audi, tá? Agora vamos para o próximo, é da Kinder Ovo. Da Kinder, né? Então eu achei esse aqui das Princesas, por 4 libras. No Tesco, no Sandsbury's, é 5,50. Nossa, bem mais caro, tá vendo que é o mesmo tamanho, né? De novo, no Audi, não encontrei. Vamos para o próximo, então. Um da Lindity, de 260 gramas de caramelo salgado. Eu adoro caramelo salgado, acho que vocês já perceberam, porque eu estou sempre indicando coisa de caramelo salgado para vocês. 8 libras, no Tesco, um pouquinho caro, eu achei. Deixa aqui nos comentários, me falando o que você achou desse ovo de Páscoa, se você achou caro ou não. E no Sandsbury's também, mesmo tamanho, mesmo sabor aqui. E 8 libras também, tá? De novo, não achei no Audi. Então só para vocês verem que realmente, no Audi, ele peca um pouco, assim, nessa coisa de ter muitas opções, né? Só uma coisinha antes da gente ir para o próximo ovo de Páscoa. Tá gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, e mostrar esse vídeo para mais pessoas. Então agora sim, vamos para o nosso próximo ovo de Páscoa. Aí, o último ovo de Páscoa que eu separei aqui para vocês, é de uma marca daqui, que é bem famosa aqui, que é essa daqui. O ovo tem 286 gramas e custa 5 libras no Tesco, só que se você tiver o cartãozinho do mercado, R$3,95. Vale super a pena ter o cartãozinho do mercado, hein, gente? E aí, no Sandsbury's, 4 libras. Olha que tá mais barato no preço normal, né? O mesmo chocolate, 286 gramas. E esse eu também achei no Audi, também o mesmo tamanho, por R$3,99. Bom, se você tiver o cartãozinho do Tesco, no Tesco é mais barato, mas se não, no Audi, né? Mas no Sandsbury's também tá um valor bom. E eu separei mais uma coisinha aqui, que não é ovo de Páscoa, mas é um negócio muito tradicional aqui na Páscoa, que são esses pãezinhos aqui, que se chamam Hot Cross Buns. Eles são uns pãezinhos recheados, assim, e tem vários sabores, mas o que a gente já comeu e recomenda é de caramelo salgado com chocolate. Então, esse aqui é do Tesco, por R$0,80. Tem também no Sandsbury's, por R$1,25. Também, é bem 4, tá vendo? É um pacotinho com 4, os dois. E também achei no Audi. É tudo o mesmo sabor, tá, gente? De caramelo salgado com chocolate, mas eu já vi também de frutas secas. Eu não sei do que mais tem. Eu vou deixar escrito aqui se eu achar, mas eu sei que de frutas secas também tem. Bom, aqui tá R$0,99, um pack de 4, mas, então, temos que ir no Tesco, é mais barato. Agora, deixa aqui nos comentários pra mim qual vídeo de Páscoa que você ficou com mais vontade de comprar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora, eu vou deixar outros dois vídeos que estão bem legais pra vocês assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau! Tchau!